Mas que calor é esse em volta do altar? É o poder de mim que está neste lugar Não há de mim, não há de escutar Põe uma na porta e outra no altar Jesus fez saber o que o amor é a alterar Com toda a autoridade e o demônio descançar Sai, 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 tudo pude na treva Sai, 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 mas a minha fé não leva Sai, 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 tudo pude na treva Sai, 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 mas a minha fé não leva Não há não, não há não Jesus precisa estar morando dentro do meu coração Não há não, não há não Jesus precisa estar morando dentro do meu coração Não há não, não há não Jesus precisa estar morando dentro do meu coração